Líder S.A. O Olhar do Amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, espero encontrar vocês muito bem para mais um sábado de liderança e sucesso. No nosso Líder S.A. Hoje eu converso com o Dr. Guilherme Weigert, CEO da Conexa Saúde, e nós vamos falar de saúde, inovação, tecnologia e medicina e muito mais. A Conexa é uma player de saúde digital, tem o papel de promover a conexão entre pacientes e profissionais de saúde através da tecnologia, democratizando o acesso a um atendimento de qualidade. Fundada no Rio de Janeiro em 2016 como uma clínica de saúde voltada à atenção primária, reformulou seu modelo de negócios já no ano seguinte e se tornou uma plataforma de telemedicina. No meio dessa tecnologia, implementa serviços de saúde à distância, obedecendo protocolos médicos com alta segurança e confiabilidade. A empresa tem como missão revolucionar o acesso à saúde, tornando a jornada e a experiência do paciente mais fácil, segura e humanizada. Médico cardiologista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado no Instituto Nacional de Cardiologia, o Dr. Guilherme também foi um dos fundadores da Jaleco, uma outra plataforma de ensino para estudantes de medicina. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. e ao nosso SBT. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, falando de um assunto super especial nesse novo mundo que a gente está. O prazer é todo nosso. Bom, para a gente começar esse bate-papo, eu quero que o doutor explique o que é telemedicina. Tem muita gente que já ouviu falar, é um assunto e um formato de atendimento que está super em voga agora também em relação pelo momento que a gente passa, mas explica um pouco como funciona esse formato de atendimento e como a Conexa desenvolve isso para os seus clientes, pacientes, enfim. Perfeito. A telemedicina nada mais é do que o exercício da medicina através de tecnologia. É a conexão de pacientes e profissionais de saúde através de tecnologias que hoje já estão amplamente difundidas e até em outros mercados. Bom, e dentro disso eu falei um pouquinho desse momento que nós vivenciamos e ainda estamos vivenciando, tomara que no final desse momento de pandemia, conta para a gente o cenário de saúde no Brasil, doutor. Como você percebe o cenário que nós temos vivenciado, não só em relação à pandemia, mas não somos um país continental, afinal de contas, com hábitos diferentes, problemas diferentes. Como a Conexa busca resolver essas questões e atender os seus clientes? O ponto de maior importância que a gente vê, o Brasil é muito grande e muito heterogêneo. O número de médicos no Brasil hoje se aproxima a 500 mil médicos, quase meio milhão de médicos no Brasil. Mas o que a gente percebe é que a densidade é muito heterogênea. Então eu tenho, por exemplo, estados em que eu tenho 0,8 médicos por mil habitantes, como é no Maranhão, e eu tenho alguns locais, como Brasília, que tem 4,4 médicos por mil habitantes. Então você tem uma densidade muito diferente. As capitais concentrando mais médicos, eu estou falando médicos no total. Se a gente for considerar médicos especialistas, aí essa densidade ainda é mais errática. Então a gente tem um local muito grande, geograficamente, com poucos médicos com acesso em várias localizações. E aqui acho que o maior desafio é a gente dar acesso. Acesso a médicos e a medicina é um problema no Brasil, isso não tem a menor dúvida. E a gente vê, além desse problema de acesso, que é algo relevante, a gente também tem um problema de custo. O custo em saúde é muito alto. Então como é que a gente faz para reduzir o custo de saúde no Brasil? Não tem outra maneira se não utilizar a tecnologia. Foi assim que foi feito no setor imobiliário, foi assim que foi feito no setor de logística, de transporte. Então é basicamente aplicando tecnologia para melhorar os processos e a gente conseguir, de fato, cuidar melhor dos pacientes com um custo muito menor. A medicina, talvez pela importância, por lidar objetivamente com a vida humana, então dentro disso, se não a mais importante, é uma das profissões mais importantes, sem sombra de dúvida, ela tende a movimentar-se de forma um pouco mais lenta, né, doutor, em relação à inovação, nesse aspecto, lógico que não dentro de inovações em relação a tratamentos, mas a fazer movimentos nas mudanças do formato. Tem lógica o que eu estou falando ou não? Ou você percebe que na medicina é igual às outras áreas? Não. É um dos setores mais tradicionais. E aí o motivo é bastante óbvio e tem um ponto importante. É um setor que mede com vidas, né? Então, você aplicar um alto risco em alguns setores, tudo bem, a gente pode dar prejuízo financeiro. Aqui tem prejuízos intangíveis que é a vida do paciente. Então, a gente tem que ser, de fato, muito cuidadoso no que a gente está fazendo. Então, por isso, que o setor de saúde como um todo, ele é muito conservador. Mas aqui a gente está adiante. Por outro lado, a gente vê que a tecnologia consegue medir muito bem esses desfechos. Quando você digitaliza o processo de saúde, o processo de cuidado, você consegue ter até mais segurança do que se você não faz. Porque hoje, se você parar para pensar, muitas coisas não são mapeadas, não são traqueadas, não tem tracking disso. E eu não tenho como saber se eu estou fazendo certo. Então, o processo de digitalização da saúde do paciente, ele é um processo que dá segurança para o paciente. Isso é fundamental. Bom, nós sabemos que o sistema de saúde brasileiro, em especial o público, ele é sobrecarregado. Isso não há nenhuma dúvida, né? E talvez por isso a questionável qualidade de atendimento, porque muitos colegas seus, né, doutor, dizem que o sistema é muito bom, que ele presta um atendimento bom. O problema dele é a sobrecarga. Ele realmente é sobrecarregado? E se sim, a telemedicina é um caminho para buscar solucionar essa sobrecarga do sistema? Sem dúvida. O que a gente vê hoje é um sistema sobrecarregado por alguns fatores, né? O primeiro é um fator cultural, tá? Se a gente for olhar assim para... Eu vou dar um zoom aqui. Em hospitais, em pronto-socorro, pronto-socorro é muito fácil de ser acessado. Então, você olha, eu como médico, com diversos colegas, é unânime a opinião de que grande parte dos pacientes que ficam lá esperando no pronto-socorro são atendidos no PA, não precisariam estar ali. Eles poderiam ter feito uma consulta eletiva, né, agendada com um clínico geral ou, eventualmente, até com um especialista. Mas eles vão para o pronto-socorro porque é muito prático. É muito prático você sentir uma dor de cabeça e correr para o pronto-socorro. Ainda mais que a gente vê que o Brasil se comportou com um modelo muito hospitalocêntrico. Vários pronto-socorros de bairro para capturar esses pacientes e fazer o atendimento. Então, aqui existe sobrecarga porque ele está sendo mal acessado. E aí, um dos pontos que eu vejo de maior importância para isso é a navegação desse paciente. Esse paciente, ele deveria navegar de uma forma mais cadenciada e mais otimizada. Se ele tem uma dor de cabeça, se não é algo grave, se o risco é baixo, ele não deveria estar no pronto-socorro. Correndo risco, inclusive, de pegar outras doenças no pronto-socorro com vários outros pacientes. Ele deveria ser direcionado para uma atenção primária, para um médico que faz uma primeira avaliação, entende se aquele problema é um problema grave, é um problema crônico e como solucioná-lo. E, se necessário, sim, encaminhar para um neurologista, que vai fazer um atendimento mais pormenorizado. E aí, de lá, ele vai seguir com o tratamento. Então, a gente tem um modelo de saúde que é a atenção primária, a atenção secundária, teciária e quaternária. E aí, eu vou evoluindo conforme a complexidade do paciente. E aqui é muito simples. Hoje, o paciente acessa esses diferentes serviços da cabeça dele, ele não é direcionado. Poucas pessoas têm oportunidade de ter um médico para dizer que é seu. Falar, este é meu médico. Ele vai navegá-lo bem. Ele vai falar, não, olha, você não precisa ir no pronto-socorro. Você vai tomar um remédio, você vai fazer um exame. Então, ele consegue fazer isso muito bem. Então, aqui, esse é o maior problema de sobrecarga que a gente tem em parte de alguns serviços que a gente tem de saúde. Eu sei que a Conexia, não sei se tinha esse nome, mas ela surgiu, até comentei na apresentação do programa, como uma empresa, uma clínica de atenção primária. E depois, logo em seguida, vocês resolveram transformá-la numa empresa tecnológica. Como que aconteceu essa ideia? Falando agora de inovação, liderança, que é algo, como nós já comentamos, né, doutor, não tão habitual dentro do meio médico em se tratando de empreender. Como que surgiu isso na vida sua, enfim, como CEO da empresa e, eventualmente, dos seus sócios nessa jornada? A Conexia, ela surgiu de um grupo de médicos um pouco inconformados com como a saúde se aplica hoje em dia. Em dois grandes pilares. A experiência do paciente. A gente acredita que a experiência do paciente, embora gaste-se muito, é muito ruim ainda. Ele vai para um atendimento, se for, ele fica duas, três, quatro horas para finalizar o atendimento dele. Uma experiência ruim, desperar, ansiedade relacionada. E não necessariamente ele deveria estar ali. Esse é o primeiro ponto. Experiência do paciente muito ruim. E o outro é o custo. Custos muito altos, desperdício muito alto, porque não tem uma gestão eficiente do processo de saúde do paciente. Então, esses dois pontos, no primeiro momento, a gente entendeu como é que a gente consegue, de fato, cuidar melhor do paciente. E aí, reduzindo esses dois pontos de fricção que a gente tem. Veio uma proposta de criar uma clínica de atenção primária com tecnologia para assistir o paciente. Rapidamente, quando a gente foi evoluindo, entendendo, a gente percebeu que para a gente, realmente, o nosso propósito era democratizar a saúde através da tecnologia. Para ganhar essa escala, a gente precisava mudar para 100% digital. Então, foi uma mudança grande lá de 2017 para 2018. Foi mudar a forma como a gente ia alcançar o nosso propósito. E aí, sim, a gente criou uma plataforma 100% digital para oferecer serviços de saúde através de tecnologia. Foi essa a grande mudança que a gente teve. E aí, falando um pouco de mim, eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu até brinco que, quando eu fui fazer o vestibular, meu pai é médico e minha mãe é de tecnologia. Fiquei na dúvida. Minha mãe falou que era para fazer medicina e meu pai era o contrário. Não me ajudaram, eu acabei indo para medicina porque eu gosto muito de gente, gosto muito do cuidado do paciente. E aí, no meio do caminho, eu fui entendendo que eu queria fazer algo de alto impacto na saúde. E aí, para fazer isso, não tem jeito. Você tem que criar, você tem que entrar no empreendedorismo e fazer disrupção desse mercado. E aí, acredito que entra um outro desafio e vou lhe fazer uma pergunta um tanto provocativa. A questão do contato, né? As pessoas estão muito habituadas, pelo menos até pré-pandemia, ir no médico e até durante a pandemia, né? Ir ao médico e ter aquele contato, a conversa pessoal, enfim, o ambiente ambulatorial, de consultório, enfim. Como a tecnologia pode suprir isso e, de certa forma, diminuir, talvez, esse distanciamento que existe pela consulta ser por teleconferência? Qual que é a iniciativa que vocês fizeram nesse aspecto? Perfeito. Acho que aqui a pergunta é super interessante, mas eu vou dar um outro exemplo aqui. A gente viu como que a tecnologia aproximou as famílias nessa pandemia, né? Então, e vem aproximando, é que a gente talvez não se dê tanta conta. Mas há 20, 30 anos atrás, era muito difícil, enfim, uma família, né? Que estava sendo emancipada, né? O filho sendo emancipado, que ele conseguia passar semanalmente com seus pais e tudo mais. Mas, com a tecnologia, passou a ter ligações diárias, passei a ter WhatsApps diários, semanais, conversas, FaceTime, ligação por vídeo. E isso aproxima, né? Então, a minha percepção hoje, eu tenho dificuldade de distinguir se eu falei com a minha mãe presencialmente ou se eu falei com ela por telefone. Eu ainda tenho essa... se foi por telefone ou foi por presencial. Eu só lembro que eu me comuniquei que eu estava com ela. Então, acho que a tecnologia, ela vem aproximando isso não só no setor de saúde, como nos outros setores também, né? Familiares, profissionais, reuniões de negócio. Quantas reuniões de negócio estão sendo feitas com fechamento de contrato sem nunca a gente ter tido presencialmente? Isso está acontecendo. Então, é algo que até 10 anos, 20 atrás, a gente jamais acreditou que poderia ser possível. E a gente vê que o contato, ele é muito próximo. Agora, é substituir o presencial de forma nenhuma. Eu acho que ele complementa e a gente vai viver um contexto híbrido. Eu vou ter momentos em que eu vou estar presencialmente com a pessoa, vai ter momentos em que eu vou falar com ela por telefone, mas a comunicação e o engajamento, ele só vai ser possível por touch points recorrentes, contatos recorrentes, seja por telefone ou seja presencialmente. E aí, como, obviamente, é muito mais fácil fazer isso por tecnologia, tendes a acreditar que o número de contatos vão ser muito maiores se a gente usar a tecnologia. A Conex é uma empresa, apesar de jovem, que já tem um porte bastante considerável, né, doutor? São mais de 5 milhões de pacientes atendidos e, apesar de nós estarmos, tomara, caminhando já para o final desse cenário mais crítico de pandemia, no ano passado foi uma coisa terrível, extremamente crítica. E eu não posso deixar de perguntar para um médico e empresário do setor de medicina como foram os desafios durante esse momento de pandemia, porque eu acredito que, claro, foi um momento de oportunidades também pelo nicho de mercado, mas muito desafiador, né, doutor? Sem dúvida. Foi um ano bastante difícil, em que a gente teve que se reinventar em vários aspectos. Para a gente, né, a gente, felizmente, a gente estava pronto. Tínhamos uma solução testada há mais de 3 anos e, quando veio a pandemia, a solução já estava pronta para escalar e para receber esse número todo de atendimentos, de pacientes, de profissionais de saúde utilizando a plataforma. Então, a tecnologia já estava pronta, mas, sem dúvida, processos, operação foi super difícil para a gente, né? Só que tinha uma coisa que acho que foi muito interessante, e talvez não só aqui na Conexa, mas, provavelmente, em outros setores que ajudaram na pandemia, ajudaram as pessoas na pandemia, foi que o censo das pessoas que trabalhavam aqui, com um propósito bastante embutido dentro, e que eles poderiam, de fato, mudar a trajetória, criou uma capacidade gigantesca de produzir. Então, a gente percebeu que os funcionários, os colaboradores, entenderam que era o nosso momento de ajudar. E aí, ver, obviamente, qualitativamente, assim, quando a gente vê alguns depoimentos, cada depoimento que a gente recebia dos pacientes sendo atendidos e agradecendo, porque foram internados precocemente ou que não precisaram ir para o hospital, munia a gente de energia para continuar. Então, foi um ano super difícil, desafiador, a gente não esperava jamais passar por isso em tão pouco tempo, mas foi muito enriquecedor para todos nós. Que bom, que bom que também gerou oportunidades e outras questões, até de proximidade, que você comentou. Eu li uma matéria, recentemente, sobre a Conexa, em que fala da importância da internet das coisas relacionada à medicina. Então, eu queria que você explicasse o conceito da internet das coisas para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora que ainda não conhece, e como isso interage com a medicina, quais são as soluções que nós podemos encontrar através desse tipo de interação tecnológica. Perfeito, essa pergunta é super interessante. E, assim, eu gosto muito de falar que para a gente cuidar do paciente, a gente tem um tripé, uma tríade. E aí, basicamente, quando eu estou, eu como médico, para eu tomar qualquer decisão, qualquer conduta, eu preciso de informação desse paciente. Então, eu preciso adquirir dados e informações sobre o paciente. Quando eu adquiro, e eu posso adquirir por tecnologia, então eu posso adquirir falando por uma videoconferência, por exemplo, presencialmente examinando o paciente, eu posso ter dispositivos de IoT acoplados nesse paciente, informando dados para mim, então ele pode ter um aparelho de pressão que está conectado e que informa a pressão dele, o sinal vital, a frequência cardíaca. Eu posso ter um dispositivo que faz a oftalmoscopia, a horoscopia, consegue enxergar dentro da boca e transmitir essa informação. Então, aqui, o ponto não muda nada, é só quando você captura essa informação. Então, se eu consigo capturar, seja presencialmente, seja digitalmente, a informação é super importante para a tomada de decisão. E aí, aqui, essa informação, depois que ela é capturada, o médico processa a informação para uma tomada de decisão, que pode ser uma orientação médica, pode ser uma prescrição, pode ser um cuidado, uma intervenção que ele tem que fazer, e isso gera o cuidado. Além disso, esse ponto, principalmente para os tratamentos de mais longo prazo, eles requerem uma coisa que a gente percebe que é difícil obter, que é o engajamento. Eu penso o seguinte, eu preciso que o paciente se engaje, acredite no médico, que tenha uma boa relação e que faça, que obedeça, vamos dizer assim, as orientações do médico. Então, se eu tenho um paciente que ele é hipertenso, que eu descobri que ele é hipertenso, capturando a informação da pressão, entendendo que os níveis estão altos, entendendo que ele precisa tomar um remédio para a pressão, por exemplo, eu posso fazer isso tudo muito bem. Se o paciente não se engaja, não adianta, ele não vai tomar pressão e todo o meu processo cai por terra. Então, esse engajamento também é muito importante. Então, isso é um ciclo que se perpetua. E, sem dúvida nenhuma, a internet das coisas vai fazer que cada vez mais se auxilie na captura de informação e no processo de tomada de decisão. Ajudar o médico, no momento que ele captura X, Y de informação, que ele deveria, por exemplo, tomar um remédio X. Por uma árvore de decisão, ou, eventualmente, até por um machine learning, por uma inteligência artificial, oferecendo esse guia para tomada de decisão. Doutor, eu quero aproveitar a sua dupla ou tripla atuação, pois é, médico, empresário e também executivo, e toca a companhia, e saber um pouco a sua percepção em relação aos impactos na saúde mental dos indivíduos por esse processo da pandemia e como isso vai se desdobrar lá na frente, porque você realmente acaba tendo uma visão muito ampla, a de médico, a de empreendedor e a de gestor. Como que você percebe isso e como vai ser, na sua opinião, o horizonte daqui para frente? A gente tinha um problema de saúde mental que já era grande antes da pandemia. E aí, talvez, a adesão a programas de saúde mental não eram tão grandes, primeiro, por falta de conhecimento de que há solução para esses problemas e também estigmas. Acho que a gente sempre foi muito... A saúde mental foi muito estigmatizada, como sendo um problema. E isso, com a pandemia, o que a gente viu? A gente começou a notar que, sim, ele é um problema relevante e que cada vez com a pandemia isso se tornou ainda mais relevante, porque as pessoas pararam as suas vidas, o seu dia a dia mudou. Foi um impacto muito grande. As pessoas perderam o emprego, as pessoas tiveram que se adaptar à nova realidade de emprego. Isso cria diversos processos aqui dentro da nossa cabeça que fazem com que a gente seja afetado do ponto de vista de saúde mental. A gente não está acostumado, a gente jamais foi privado de forma tão abrupta ao nosso dia a dia. Então, saúde mental foi algo que foi bastante relevante e que a pandemia também ajudou a educar as pessoas que têm tratamento. Então, por ter sido muito relevante, várias mídias, vários jornais começaram a falar sobre esse tema e tentar tirar esse estigma. Porque é até interessante que você vê hoje empresas construindo departamentos de saúde mental dentro do seu RH, dentro da sua corporação. O que, de fato, é um problema muito relevante, que até então era mal direcionado, estigmatizado e que agora a gente vai ter uma avenida, uma abertura muito grande para a gente, de fato, propor soluções que vão resolver esses problemas. É como você comentou, o importante é trazer à pauta esses assuntos para que as pessoas sintam-se confortáveis em falar e procurar auxílio, suporte, ainda mais nesse processo de término de um momento tão traumático até que nós vivenciamos. Doutor, nós estamos chegando ao final desse bate-papo, está sendo super agradável, mas infelizmente nós temos uma questão de tempo. Eu, pelo privilégio que tenho de conversar com as grandes lideranças brasileiras, sempre faço uma pergunta a todos os meus convidados e quero dirigí-la a você também. Então, para o doutor Guilherme, qual é o Brasil que dá certo? O Brasil que dá certo é o Brasil que está focado no paciente, que usa tecnologia para dar acesso de altíssima qualidade, com custo reduzido, para que, de fato, os brasileiros consigam viver suas vidas melhores, para que eles foquem no que eles precisam focar e que a saúde seja algo já tratada por si só. E isso é o que a gente acredita aqui na Conex, de fato, a gente quer democratizar a saúde através da tecnologia. Isso é fundamental, porque realmente, sem saúde não se constrói absolutamente nada. Todo o resto é possível fazer, mas estar saudável é importante para todos nós. Doutor, muito obrigado por esse papo. Desejo um ano maravilhoso, cheio de conquistas e sucesso a você, a todos aí na Conexia. E as portas aqui do SBT sempre estão abertas a todos vocês. Obrigado, Ricardo, pelo convite. E a gente aqui também está super à disposição para as novas conversas. Obrigado. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento. Recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais.